E fala galera, vem convidar a senhora, agora se gostamos de mais um vídeo Galera, essa vez eu tô trazendo no canal mais um vídeo E dessa vez eu vou... Ai meu Deus Dessa vez eu tô trazendo um vídeo de tipo... Que isso pode virar uma série, ok? Eu me esqueci o nome do jogo Mas daqui a pouco eu vou tá lembrando Eita, pega Já começamos assim, destruindo tudo Mas bora lá Eu me esqueci o nome do jogo No próximo episódio eu vou tá dizendo, ok? Porque eu me esqueci E agora então, né? Se esquecer eu não tenho como dizer Então no próximo episódio eu vou tá dizendo o nome do jogo E tipo, isso daqui pode virar uma série Se vocês quiserem Ainda tem isso Se vocês não quiserem Só vai ter esse episódio mesmo aqui no canal E mais nenhum, ok? Galera, eu tô um pouco abalado Por causa que ontem teve um negócio aqui que eu... Que eu não gosto muito, ok? Então... Não se preocupem se eu tiver falando meio... Assustado, ok? Então bora lá Galera, deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho Agora eu tô tentando trazer vídeo Todos os dias Eu acho que eu tô trazendo... Eu acho não, eu tenho certeza Eu tô trazendo mais vídeo do que eu tava trazendo Nas últimas vezes Então assim, bora lá, né? Dessa força pra eu Deixando o like Se inscrevendo no canal Ativando o sininho Ok? Caramba Caramba Tô batendo em tudo aqui E deixa o like aí, belê Se inscreve no canal Eu pensei muito nisso E o canal não vai acabar, ok? Isso tipo Foi um alívio pra mim Porque eu pensei muito nisso, ok? Vocês não sabem o quanto eu penso Será que é aqui? Pronto Então bora lá, né? E assim Galera Eu tô meio Coisado Porque eu não entendo Esse jogo direito Eu acabei de baixar Aí eu Ah, vou fazer um vídeo Isso pode até virar uma série Se a galera quiser, né? Tem isso ainda Então se vocês quiserem Eu posso trazer mais vídeos Desse jogo aqui Se vocês não quiserem Eu esqueço esse jogo Ok? Galera Galera Eu não sei quantos vídeos Eu vou trazer hoje, belê Oh Tá sem força 3, 2, 1 E vai Eu não sei quantos vídeos Eu vou trazer hoje Mas Deve ser bem poucos Acho que uns Dois vídeos Dois vídeos Dá muito trabalho De se fazer, ok? Dá trabalho de fazer vídeo Eu não tô conseguindo Subir uma simples madeira Vai Acelera 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 Vai 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 Galera Quando eu subir aqui Eu volto, beleza? Então eu já volto Pronto, galera Consegui Então bora lá, né? Eu sei que era proibido De enrolar aqui Assim desse jeito Mas Bora, né? Cala a boca E rola Vai 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 Isso Então tipo Logo quando eu fazer Esse vídeo aqui Eu já vou lançar, ok? E Eu já vou tá fazendo Eu acho que outro vídeo De futebol Com o meu amigo Guilherme Eu acho Se ele quiser, né? Tem isso também Ó Ó o David Queria ficar caminhoneta não, hein? Ó Vai 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 E agora bora descer o negócio aí Beber Bora lá Galera, não sei como se joga esse jogo, beleza? Eu acabei de baixar Então Então Né? Tá muito tenso pra eu Acho que já vai dar a missão cumprida aqui Não Não deu Então vamos pro quanto que ele tá pedindo, né? Que eu acho que é lá sim E dá a missão cumprida Ó Fiche Quase que eu bato Levo completo Eu vou continuar aqui Pelo Bora lá Deixa eu passar esse pronúncio Bom, galera Voltei aqui Então bora lá, né? Galera Eu vou deixar isso pra um próximo vídeo Que vai vir ainda hoje, beleza? Que eu vou gravar ele agora Pra não ter mais problemas, ok? Então Valeu Falou E Tchau 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 Tchau